Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce E este aqui é o canal de tudo que mais foco Estamos aqui hoje com mais um vídeo de Star Stable Online Fazer tempo que eu não fazia Além do minifilme, na verdade de série E eu voltei aqui porque tem a atualização do evento que é Isoca E com um monte de cavalo novo Mentira, o cavalo não chegou ainda, mas vai chegar E bastante coisinhas pra fazer Então nós vamos fazer, ver se dá um chuspezinho pra nós aí também E os meus equipamentos novos E gente, eu tenho coisa pra contar pra vocês que eu Eu peguei a doença do cavalo Eu peguei a doença do cavalo É Vamos jogando e eu vou contando pra vocês, gente Não é triste, mas é verdade Pois é, é uma consequência de gostar de cavalo, né gente? Mas enfim E também quanto à idade, você ficar ficando velho igual eu, uma idosa Você vai tendo esses problemas também, né? Mas tudo bem, acontece, né? Mas enfim, eu tô aqui em Moorland E eu quero, vamos conversar um pouquinho Porque eu tenho muita coisa pra agradecer a vocês Inclusive que, cara, o curta-metragem Na verdade é uma série Sonhos chegam a galope No primeiro dia que eu lancei Chegou a 500 likes que eu pedi pra gente poder continuar Não teve tantas views Comparando aos vídeos de Minecraft Mas isso prova que quando é realmente escrito Que tá me acompanhando Que no Minecraft a maioria não é inscrito Só vem assistir, não dá like, não dá nada E no vídeo que eu pedi like Eu vi que realmente são inscritos O maior se identificou também com a história E estão gostando bastante Eu já estou preparando o segundo episódio Estou começando a editar, tudo certinho, tá? Eu fico feliz também Tem que fazer o segundo episódio Da Artemisia, a Égua Selvagem Só que tem uma questão na Artemisia Que eu queria falar pra vocês Que é o seguinte, tipo Eu tenho que falar pra vender aqui? A ilusão minha? Olha, eu tenho que falar pra vender aqui Ah, legal, mas não para aqui não Vamos continuar na cavalgada aqui Até chegar lá Você tá bem, moço? Alguém chamou o Samu? Chama o Samu, gente! Coitadinho do homem Enfim, o que ele tá falando mesmo? Enfim, né? Eu até esqueci o que eu tava falando pra vocês O que eu tava falando? Tem que cortar o vídeo pra ver o que eu tava falando na edição Meu Deus do céu, eu esqueci Ah, lembrei da série da Artemisia Galera, eu quero continuar essa série Só que o Roblox Ele é muito limitado O World of War Sight A gente não tem como ficar selvagem nos mapas E isso me irrita Porque na verdade eu fiz um... Um... O começo da história no primeiro episódio Numa ilha que dava pra ficar selvagem Mas a minha ideia era uma outra ilha Que é a ilha deserta pra começar Ia começar ali tudo certinho Que ela chegou, acordou na beira da água e tal E não sabia como aconteceu Isso aqui aconteceu no deserto E não ali No campo bonito e verdinho Mas o Roblox é limitado, infelizmente, né? Eu vou ver se eu faço o segundo episódio Alguma coisa assim Mas na verdade, gente Comenta aqui o que vocês acham Eu quero uma sincera opinião de vocês A série Artemisia Assim como a série Sonho de Chegar Galope Sonho de Chegar Galope Eu vou fazer no Star Stable Vou falar Minecraft Vou fazer no Star Stable Ainda mais que vocês estão me apoiando bastante Eu acredito de coração por isso Agora, Artemisia Que chegou a 500 likes Também que eu pedi Tem o seguinte Que o Roblox é muito limitado Então eu tô pensando Fazer uma... Uma migração assim Na série Eu vou fazer o segundo episódio Mas eu vou ir Levando a consequência Pra outro lugar, sabe? No caso, assim Sonho de Chegar Galope Vai continuar Vou continuar fazendo o Star Stable Tudo certinho, bonitinho E a Artemisia Eu quero fazer uma... Eu quero recomeçar ela Mas com muito detalhe Muito detalhe E sabe aonde? No meu primeiro livro Eu vou fazer um livro, gente Sim! Comentem Vocês comprariam o livro meu? Por favor, comentem Eu quero o feedback de vocês Porque eu realmente quero fazer o livro da Artemisia Assim como eu quero colocar... Eu comecei a escrever livros também Outros livros E eu quero saber a opinião de vocês Porque, por exemplo Na série Artemisia Eu fiz meio... Simplão, assim Porque o Roblox é limitado pra caramba, né? Mas... É... Eu vou subir lá em cima de volta Porque eu queria ver a discoteca primeiro Até esqueci os cavalos também É... Só que na Artemisia Eu quero fazer parecido E até tentar melhor Do que a série... Da esperança Eu quero fazer... É... O livro da esperança, no caso, né? Eu quero fazer com mais emoção Mais sentimento Eu quero que vocês entrem no livro, entendeu? E eu quero saber a opinião de vocês Vocês comprariam um livro meu? Vocês gostariam de ler um livro meu? Com toda... Aquela emoção que... Que colocamos nos livros, né? Que os escritores colocam nos livros de história Eu gostaria de saber se vocês comprariam um livro meu Ah... E se sim ou não Ah... É claro que eu quero continuar essa história Porque... Eu acho que é muito promissora a história da Artemisia Tem muita coisa na minha cabeça Que não dá pra colocar no Roblox Mas vocês pedem... Provavelmente alguém vai perguntar Porque não coloca no Star's Table, não volta a fazer dentro No começo do Star's Table É que também dá muito trabalho E eu queria ver se vocês realmente gostariam de ler livros Que eu tenho amigos meus que eu já perguntei isso E a maioria fala que Nossa, seria muito legal escrever livro Eu compraria É... Pra ir lendo, sei lá, no ônibus Enfim, qualquer coisa assim E... E acho que às vezes o livro Diferente do minifilme É... O livro também dá mais sentimento ainda Você ter que imaginar também, né? Mas, enfim Cheguei aqui na... Veio os cavalinhos do evento E eu quero muita opinião de vocês Por favor Eu gosto que vocês dão opinião de vocês Num outro vídeo eu comentei Se vocês... É... Apoiariam É... Gostariam de deixar cavalos de vocês Se eu tivesse um Aras Deixariam na minha mão pra cuidar E eu acho que... A maioria falou Que deixaria Fico legal Fico... Fico legal Fico feliz E saber que vocês gostam do meu trabalho Com o Sirius e com a Kiara Eu fico muito feliz por isso, gente Aliás, muito obrigada mesmo Cavalinho Tenebi Aqui do... Do Star Day Do evento Só que... Esses são os do ano passado Se eu não me engano, né? E agora também Vai lançar Acho que semana que vem O desse ano Que eu acho que eu vou comprar um Porque eu achei muito bonitinho Dá pra ver o spoiler Se quiser eu mostro o spoiler também, gente Olha que bonitinho esse, gente Que coisa mais bonitinha Mas, enfim Aí tem a discoteca Como eu estou gravando cedo Não tem música, eu acho Nem nada Mas aqui é a nova discoteca A gente fala que tem mais dança Não sei o que Ah, tá tirando foto Eu não sei da frente Que ela tá tirando foto, tadinha Ah, fica um bom Não dá, né? Cara, ficou grande aqui, gente Ah... Opa, opa, opa Vamos lá, então Aliás, já que a gente está No meio do rumo Vamos abrir a internet aqui E... Eu quero ver Acompanhe esse canal aqui Se você acredita Que eles sempre colocam O spoiler dos novos cavalos E esse é o novo cavalo Que vai chegar Muito bonitinho também, né? Inclusive, eu acho Que eu vou criar esse Que vai chegar, acho que Semana que vem Do evento Só vai ter no evento, né? Muito bonitinho Essa é a versão dele Pampa E ele também fica Um cavalo alado, né? Com as asinhas curtinhas Para que não colocou Fermento na asa, né? Coitadinho Mas olha que bonitinho esse E nós também temos E nós também temos O outro cavalo, né? Que no caso É esse aqui, ó Vamos mostrar ele Com... Sem equipamento Que ele é tipo Um castanho Só que é bem parecido Com o castanho Que já tem desse evento No ano passado, né? Então não sei, né? Eu vou tomar isso Para o Pampa E esse aqui É ele Todo Místico, assim, né? Ficou bem diferente Ele, um cavalo Meio de noturno Da noite, sei lá Eu acho que foi legal Mas eu ainda Acho que eu gostei Mais do Pampa De caramelo, né? Pampa de palomino, né? Achei mais bonitinho Não sei se dá Para mudar a crina Espero que dê Eu não tenho certeza Mas enfim E esses são Os novos cavalos Que vão lançar Semana que vem Ah! Agora deixa eu me dançar Um pouquinho Apesar que eu estou Sem até música Só na caixa Na caixa Na caixa Só na caixa DJ Vamos colocar qualquer música Sem jeito atoral, né? Ah! A gente tem um desafio Aqui, ó Eu não danço assim Nem 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 Mas tudo bem Meu Deus! Tá difícil, gente! Que isso? Opa! Acho que não deu boa, não Eu não consigo fazer tudo Mas tudo bem Dá para fazer dança também Olha, dá XP, gente Que isso? E dá para fazer as dancinhas aqui também Mas por enquanto Como não tem evento Não dá, né? Mas é só de noite No jogo E eu não posso jogar de noite Hoje eu não vou poder não Mas enfim Estou jogando cedo Enfim E tem mais missão lá embaixo Vamos voltar lá para baixo Então Vemos os cavalinhos aqui Tem esses bichinhos também Então Não me bate muito interesse, gente Esse escorvinho aqui Eu acho que é muito caro Constar com esses bichinhos Eu acho que não vale a pena, não Nem que eu peça, não Enfim, né? Vamos Vamos falar um pouquinho agora Do Que eu fiquei Eu peguei a doença do cavalo, né? Eu queria falar isso para vocês também Pois é, gente Então Eu peguei a doença do cavalo Como assim, Joyce? Que doença do cavalo? O que é isso? O que está acontecendo? Ah, acontece Que eu estou ficando velha Para montar o cavalo Mas eu vou montar mesmo assim Eu posso estar caindo os pedaços Maior que velha Mais velha que a Rainha Elizabeth Que eu vou estar montando o cavalo Igual ela E o que aconteceu, gente? É... Começou a surgir um... Esses dias eu estava montando muito no Sirius E no Pelo E fazia muito tempo que eu não fazia montar no Pelo Nem nada, né? Eu comecei a montar ele no Pelo Só que é muito... Muito liso E é muito açocada Enfim, né? E como... É primordial Só que eu não faço, né? Você fazer um alongamento Antes de montar o cavalo Só que eu nunca faço Porque... Porque eu não... Olha, faz o que eu digo E não faz Só que eu faço, tá? Aí Bom, tem uns tempos pra cá Que eu fiquei montando Pássio do dia no Pelo E trotando Galopando no Pelo Aí me surgiu um negócio na cintura, né? Que eu não posso mostrar, né? Mas enfim É... Chamado E aí eu tive que fazer um exame Pra ver o que que era E basicamente a doutora falou que É por eu estar andando de cavalo Porque surgiu tipo umas bolinhas na minha cintura E ela falou que é íngua É tipo uma inflamação Meio que... Não entendi de jeito que você dá junto ali Uma inflamação, um negócio ali que deu Por estar... Por possivelmente estar andando de cavalo Principalmente no Pelo E sem alongamento, sem nada E o Cílio a gente sabe que ele é muito ligeiro demais, né? E eu tava muito no Pelo E acabei lesionando a minha cintura Surgiu umas bolinhas ali E ela falou que tem que desaparecer até no máximo 30 dias Senão eu vou ter que fazer uma cirurgia Ai que legal, né? Então, gente Quando você está andando de cavalo Faz alongamento antes Tenta... O pessoal fala que montar em cela é a B e coisa e tal, né? Mas monta na cela Coloca esse triplo na regulagem certa Não faz igual eu querer montar do pelo Assim, é bom montar do pelo de vez em quando Pra você ganhar força na perna e tal, claro Mas não monta do dia igual eu Não faz essas catotas que eu fiz E ficar doente depois, por favor E não, gente Não é uma doença pra passar do cavalo pra você nem nada É uma consequência O cavalo não passa doce pra ninguém Ai meu Deus, caranguejos dançantes Meu Deus Onde você chegou? Não, eu não vou Quanto que é? Deus me livre Eu não vou comprar caranguejo Não quero não, desculpa Não vou gastar dinheiro com essa besteira não Desculpa aí, gente Prefiro gastar com o cavalo Do que vai lançar semana que vem Olha, botitas Botitas, botitas, botitas é legal Copitas, botitas Olha, tem brinco, gente Caraca Vocês usam brinco, gente? Tanto no jogo quanto na vida real? Nem dá pra ver É... Eu nem uso brinco porque Sei lá, gente Não sou brinco, não Ah, vou comprar um desse aqui Pronto Também Comprei Enfim Tem esse aqui também Ó Aí não dá Aí é jogo sujo Tá muito caro Mas olha esse chapéuzinho, gente Ah, não Aí é jogo Ah, jogo Você jogou sujo agora Vou ter que ficar jogando esse jogo o dia inteiro Pra conseguir dinheiro Pra comprar esses troços que ir Ah, é jogo sujo, mano Poxa vida, jogo Pra que isso? Pra que? Olha que roupinhas legais, gente Gente, eu não tenho tempo Pra ficar jogando esse jogo o dia inteiro Pra conseguir dinheiro Será que o Stardust não compreende isso? Será que ele não compreende isso? Olha que legal a... Visualizar o Aquiles Ela costurando, gente Que legal ela fazendo um crochêzinho ali Que legal, cara Que bonitinho Legal também Nossa, cara Bacana, bacana, bacana E aqui dá pra ir pro Mundo das Nuvens ou não dá? Será que esse ano não vai dar pra ir pro Mundo das Nuvens? Tem cachorrinho ali também, ó Deixa eu ver Ai, meu Deus Não, não vou comprar não E disse que tem que subir lá em cima Agora vamos subir lá em cima Ver o que tem lá em cima Que tá marcando pra ir pra lá Porque eu não sei Mas tudo bem Gente do céu, caralho Carinha as coisas Mas são bonitinhas Estão mais bem feitinhas, né? Aqui, o que é isso? O que é essa vossa aqui? Ah, essa aqui é a... Arrumar os... Costura de cabelo Que isso? Arrumar os cabelinhos, né? Cortar o cabelo e tal Tem umas roupas aqui, mó Olha isso Olha esse vestido, gente Ah, não Não vou pôr nada Né, 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 né Não, não dá, não Não ficou legal Não curti, não E aqui? Aqui é pra ver os cavalos Mas, enfim Era só isso? Tem mais coisas pra fazer? Ou entra ali dentro também? Ali tem que desmontar, né? Senão o cavalo não vai passar ali, né? Bonitinho, cavalinho Enfim, vamos chegar lá O que é isso, gente? É um lampião Caraca, é um lampião Aí, eu chamo a lanterna da Mika? Era isso que era pra achar? Achei Mas, enfim, gente Então, uma coisa que eu aprendi Com a doença do cavalo, né Gente, e essa tal língua Dá em outras partes do corpo também Mas, no caso, me deu na cintura Por estar andando de cavalo demais No pelo Um cavalo ligeiro Que, né Ele é muito O trote dele Quando ele tá empolgado É muito Socador Vamos falar assim, né E acabou me lesionando Ali na Na No lado Como que é o lado? Lado Esquerdo da cintura ali Então É, quando vocês forem andar de cavalo Faça alongamento antes Acho que quando eu começar A aula de quitação Para as pessoas Primeira coisa Vamos fazer alongamento Antes de voltar a cavalo Para vocês não se estourarem Igual eu, né Gente Acho que eu vou começar A fazer isso antes, né Porque É Eu me lasquei, gente Eu me lasquei E, gente Não dá para ir para o negócio Das no fim, não Eu nem gostava mesmo Ficava perdida lá Nem queria ir mesmo Eu não Eu não queria ir mesmo Claro que eu queria ir, né Fazer a chuspeia lá Mas não dá para ir mais Porcaria Olha o pessoal dançando aqui, gente Que isso Opa, gente Vocês podem dançar Isso aqui não é possível dançar aí também Olha, tem dancinha As meninas dançando ali Nossa, tem uns bonequinha Parado de um lado ali Tem mais movimento? Não tem? Só esse, dancinha? Ah, não Só Muito que mais dancinha Poxa vida Essa outra dancinha não dá Ah, poxa vida Daí eu não gostei Daí eu não quero não E, gente Eu vou ver se até Esse final de semana Não vai dar Que eu vou ter bastante coerir Mas acho que semana que vem Eu já vou estar postando A A segunda parte Do Artemisia E avisando sobre o livro Que eu tenho interesse em fazer E também a segunda parte Do galope Sonho chega um galope Que vocês estão gostando demais Uma coisa que eu notei Deixa eu mostrar para vocês Uma coisinha no meu YouTube Da vida Vocês vão entrar nos confins Do meu canal Agora Que ninguém mais entrou Nossa, eu já ia ser rica Porque é 420 dólares Não sou rica não Eu queria Mas não é não Isso aí Isso aí É só É Só paga o aluguel E a comida Porque eu não consigo Vai fazer nada Isso aqui é muito pouco Mas tudo bem O aluguel aqui é caro Gente Vocês acham que eu sou rica Eu estou me lascando E eu fico feliz Que nos últimos 20 vezes Do dia Chegamos a Chegaram novos 237 200 Não 2.371 inscritos Caraca, gente Obrigado Sonho chega a galope Chegamos a 570 Caraca 570 38 likes E 3.700 800 vai Visualizações Tem bastante comentários Contando a história De cada um de vocês Eu achei isso bem legal E um outro vídeo Que no caso Foi esse aqui Fui no rodeio Ver todos É Chegou a 6 Mil visualizações E Só que não teve Like Aqui é os like Ó Comparando um pro outro Gente Então O pessoal fala pra mim Ai, mas fica mendigando o like Se eu não mendigar Ninguém dá like E ninguém me motiva, gente E esse vídeo aqui Do sonho Chegando Chegando a galope O YouTube Vai começar a entender Que ele ganhou mais like E ele vai começar A trazer pra mais pessoas Entende? Então, gente Eu sei que foi só Nossa, eu dei um baita De um trabalho pra editar Isso aqui Só pra chegar Quase 3 dólares Que misera Mas tudo bem, né? Enfim, né? Eu podia pagar melhor Pra não morrer de fome, né? Mas tudo bem, né? Ok Enfim, chegou 10 inscritos Mas conforme ele vai Entendendo que estão gostando Ele vai mandando pra mais pessoas Mandando pra mais, mais, mais E assim A gente vai Vai ir ficando milionária Só que não Porque eu não sou Nenhum pobre marçal da vida Mas tudo bem Só queria estar agradecendo Vocês por estarem me ajudando Deixa eu me colocar Mais pra cá Chega toda essa Quantidade de likes O pessoal ter acompanhado Apoiado Tudo certinho Pra motivar a gente Trabalhar mais Nos mini filmes Que é um negócio Que dá muito Mas muito 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 trabalho Sério mesmo É absurdo Muito trabalho mesmo E eu Pelo que a gente pode ver ali Que dá pra notar Que quem vê os mini filmes É quem é mais inscrito E quem não vê os mini filmes Que eu quero ver Se vocês vão gostar E eu quero escrever esse livro Se vocês gostarem Eu vou publicar Talvez na Hotmart Eu vou fazer livro físico Vou ver como vai funcionar Ainda tenho que estudar Isso melhor Mas comentem Se vocês gostariam De comprar livros meus Contando histórias E tetra Tudo sobre cavalos Que a gente sabe Que o mercado de livros Não tem muito histórias Sobre cavalos Só Acho que nem em outros países Teve da esperança Mais quase nenhum Então comentem aí Deixa o like se você gostou Se inscreve no canal Se não é inscrito E eu acho que é isso Um beijo pra vocês E tchau E tchau